Olá Enzos e Valentinas, como estamos? Eu tenho tanta coisa pra falar do Oscar É um tapete que não é vermelho, é champanhe Por quê? Saberemos nesse vídeo Tem gente muito bem vestida Tem gente que eu simplesmente não entendi a proposta E tem pessoas que assim... Quis comentários desnecessários, né? Eu estou falando ela, a maior substituir Breno Moreno, seu sommelier de tretas, gringas de tutupão Que só arroba Breno Moreno no Twitter, no Instagram, no TikTok E também, pra quem pede, no cu Siga todas essas redes sociais para sentir um brilho diferente Tomar conta do seu corpo É porque você seguindo todas elas Você entra para o ecossistema e se torna um cristal E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando Então, gente, vamos começar falando Por que o tapete do Oscar dessa vez era bege Depois de mais de anos e anos Seis décadas com o tapete sempre vermelho Aparentemente, o Oscar resolveu aderir à modinha dos tapetes coloridos De acordo com cada evento Por exemplo, a premiação de Wakanda Forever foi roxo Aí o Oscar falou assim Hum, temos que procurar a nossa cor Então, o M foi dourado A estreia de Avatar, azul E por aí vai Eu, como muita gente que estava assistindo aqui do Brasil Assisti o Oscar pela live da HBO ou da TNT Que foi com a Ana Furtado A Ana Furtado estava belíssima Mas os comentários Meu Deus Primeiro Ela não sabia de nada com nada com nada E ainda discutia com quem sabia Tem uma parte que eu fiquei com bastante vergonha alheia Vamos assistir junto para a gente entender Porque, assim, essa hora Eu quis simplesmente afundar no meu próprio sofá De tanta vergonha alheia Eu imagino que para dirigir um filme como esse, gente É um trabalho dificílimo É É dificílimo? É dificílimo? Para dirigir um filme como esse? Nossa Por quê? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo Os multiversos É muita história para ser contada É uma pós imensa Uma direção de arte maravilhosa E sabe o que mais? É apenas o começo Quer dizer, a gente já está no final Mas eu acho que ainda leva mais prêmio Ela foi de nada Para lugar nenhum Ah, é, por quê? Ah, e sabe o que mais? Ana Furtado Assim Eu gosto do jogo de cintura que ela apresenta Mas eu acho que ela tem que dar uma maneirada Porque, tipo assim Eu acho que ela só tem esse jogo de cintura no ao vivo Porque ela vive uma realidade paralela Será que Ana Furtado é psiana? Deixa eu ver Ana Furtado Ela é Libriana É Nem o signo eu vou conseguir te defender, Ana Furtado Nossa senhora Eu não sei que contrato é esse Que te levaram para Los Angeles Te deram todo o poder Para você entregar Essa merda Foi insuportável Aí ela Ah, eu não sei de nada Ah, eu não sei isso Nossa, jura que é assim? Olha Uau Colocasse alguém então Que tivesse um pouco mais assim De conhecimento E que tivesse O mesmo jogo de cintura Que a Ana Furtado Tenho certeza Que não vai ser difícil Meu Deus Isso deve ser dívida de jogo Porque só com alguém ameaçando Quebrar suas pernas Se você não pagar É que você vai e topa um trabalho desse Pois bem Vamos começar falando dos looks Eu queria abrir o vídeo Com a cara da Levine Que ela estava de Elisabe Com joias da Bugari E assim Ela aparecer Belíssima desse jeito A cara dela está tão repuxada Que ela está parecendo um The Sims Nossa, eu achei maravilhoso Estava numa vibe de Barbie Edição comemorativa do Natal Eu não estou falando isso de feio não, tá? É de lindo Nossa, eu achei belíssimo Digno de tapete de Oscar A última vez que eu tinha ouvido Falar da cara da Levine Ela estava envolvida com Drugs, né? E aí eu trouxe até um depoimento dela Que sobre aquele vídeo Que foi bem tenso De ver a situação que ela estava Ela diz assim Eu não havia dormido Eu não estava bem É de partir o coração Porque pensei que estava me divertindo Mas em algum momento Pensei Ok Não pareço bem Às vezes você precisa De um choque de realidade Então de certa forma Essas fotos Eram algo para se agradecer Eu estava sozinha Realmente sozinha Foi um ponto baixo Isso ela disse Em entrevista A Vogue Tenho minhas ressalvas Quanto elas Sim Mas fico feliz Que a cara da Levine Esteja muito bem Por falar aí muito bem Angela Basset De Moschino Gente Eu amo esse tom de roxo Que a Moschino Faz questão De colocar em muita coisa Que eles fazem A Angela Basset Eu acho que ela estava Numa vibe assim Mais escultural Ao mesmo tempo Que fluida Sabe o que me lembra? Uma flor E eu acho que Nossa A bicha nunca esteve Tão bonita Viu Já a Salma Hayek Gente Ela estava de Gucci Honrando o filme Que ela participou Assim Está um clima natalino Até com a cara de semáforo Misturado com cortina metalizada Sabe a cortina que eu tinha Aqui antes No cenário aqui do canal? Pois é É isso aí Viu E gente Não está bom É um corte básico Uma saia feia Ai Nossa Que feiura Até como uma bola de natal Ai Não 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 Washington Butler E eu achei que ele ia todo inspiradinho no Elvis Não Me mete um trem preto E uma só lapela aqui Diferentinha E era Saint Laurent Gente Eu comprei uma calça jeans hoje No brechó Da Eve Saint Laurent Por 40 reais Só não está aqui Porque eu deixei lá na casa da minha mãe Que ela ia dar um jeito na calça Eu ainda estou ao pasmo Os brechó de Belo Horizonte Nunca entregaram tanto Por falar em entregar A Mindy Carlin Assim Eu gostei Porque eu amo as coisas que a Vera Wang faz Mas eu achei que está faltando alguma coisa nesse look aqui Eu amo a manga Amo essa parte superior Amo a saia Com a gola de saia Você percebeu que tem uma mini saia em cima da saia Eu acho que faltou um colar bonito Tá E a Mindy Carlin Ultimamente está fazendo umas caras De androide Eu não sei se eu gosto Já a Jamie Lee Curtis Você vê que a tendência do corpete Vai aparecer fortemente aqui Tal qual foi na Mindy Carlin A Jamie Lee Curtis apareceu belíssima É um tom muito parecido com o da pele dela Eu acho que essa cor Por mais que não seja uma cor muito fácil De se trabalhar com Complementa muito bem o cabelo dela Ai não sei Eu gostei Eu amei o brilho É do T. Gabbana Problemática? Sim Porém Em contrapartida Do extremo oposto do problemático Temos Rihanna A Rihanna É mais uma vez Impecável Eu amei o material do vestido Que parecia um couro falso Um pléder Mas também parecia um vinil Ela tava de alaia Com umas joias Do Musaif Se é assim que eu falei Corretamente E eu amei que Ela sempre mostrando o buchinho E até agora Eu não acredito que a Rihanna Já engatou Outro pãozinho No forno dela Eu espero que dessa vez Seja menina Eu tô doido pra ela revelar Se vai ser menina ou menina Porque eu acho Que a gente precisa De uma Rihanna A herdeira da bad gal A bad galzinha Mas eu também queria Me antecipar Falando sobre O look que a Rihanna Se apresentou Puta Que Me Pariu De longe Quando apareceu lá Durante a premiação Do Oscar Eu achei que era Só uns fios Assim ó Com essas pedras Brilhantes E aí depois que eu fui ver Que parece pena Eu achei uma coisa Meio pavão E detalhe Que Conversa muito Bem Com a barriguinha De grávida Dela Porque dá um volume Que complementa Muito bem O formato Da blusa E os peitão Dela E aí tem uma alça Aqui de tule Nossa Um cabelo bonito As joias Ela não tava usando Essas joias Quando ela entrou Ela ainda trocou Joias caríssimas E o palco E a luvinha Ó Luva e corpete É o que mais teve Nesse game Viu Aqui ó Lady Gaga Ela tava de Versace Porque assim Ela já abandonou A Patricia Reggiani De Gucci E agora Ela foi pra Versace Eu acho Que a Arlequina Gosta mais A Versace Tá E é por isso Que a Lady Gaga Tá com a Versace Eu achei esse vestido Muito diferentão Por ser da Versace Não é uma silhueta Que eles usam muito Né Essa saia Meio em ar Mas assim Eu gostei bastante Eu gostei bastante Da transparência O jogo O jogo aqui ó Do corpete A super queda No bumbum Da Lady Gaga E a saia Só com um cintinho Aqui ó Bem baixa Nossa Eu amei Tá Piranha Claçuda Nossa Puta que me pariu E gente A Lady Gaga Quando ela tava apresentando Sem maquiagem Sem nada Ali eu vi a Arlequina Viu Tomando conta já Por falar em Coisas doidinhas A Melissa McCarthy Ela foi de Christian Siriano Eu amo o Kingo Acompanho ele Desde o Project Runway Mas assim Nossa Não vai ter Um decote Eu acho que tá Um excesso De informação Aqui De novo Remetendo ao Natal A maquiagem Dela também Não complementou Nossa A Melissa Tava toda ruim Meu Deus Do céu Não Vamos passar rápido Que a saia Se você for olhar Tem uns drapeado E aí tem o volume Do tule E aí tem Uma sombreira E vai aqui Até o pescoço Nossa A mulher tá afundando Em tule Já a Kate Blanchett Vamos falar de elegância Né Ela estava de Louis Vuitton Eu nunca vi Um vestido Tão bonito Quanto esse E assim É um trem Que não é nada demais E eu gostei Que ela tava De ombreira Tipo Nossa Eu achei esse vestido Maravilhoso O tom O drapeado Nossa A Kate Blanchett Foi poderosa Aqui E o tecido Da blusa Da parte de cima Não sei se é uma blusa Nossa gente Isso aqui tá bonito demais Foi um dos meus preferidos Da noite Já a Elizabeth Banks Ela tava numa vibe Bem princesa Gótica E era tanto Tecido Aqui Nesse vestido Que na hora Dela apresentar A premiação A bichinha Trupicou No vestido Tá Saiu catando cavaco E aí Tanto é que Na after party Ela até tirou Um pouco De tecido Do vestido Não sei como Fora isso Eu acho o vestido Maravilhoso Eu amo o excesso De volume Eu amo o contraste Do branco Lá no finalzinho No pé Eu amo Maxi Laço Nossa Tava uma vibe Meio bonequinha De luxo Acho que é por causa Do decote E as pérolas Não sei Só sei que tava maravilhoso A Janelle Monet Tava de Vera Wang Eu amo quem traz cor Para o tapete De qualquer evento E aqui ela Trouxe sem medo Eu como Assisto muito A Marcela Carrasco A Janelle Monet Tá muito na vibe Do acessório De pescoço Que isso vem Muito forte A gente vai ver Que tem muita gente Aqui valorizando O pescoço Tipo A Michelle Williams De Chanel Couture Que vestido bonito Eu acho Meio Noiva Barra Coroinha Demais Talvez Mas O jeito Que a capa Conversa Com o vestido E que ela Tá presa No pescoço Deixando aqui O ombro Livre Tá parecendo Uma cortina Sim Mas eu acho Que tá elegante Eu amo Que também A parte de cima Do vestido É meio Uma coisa Corpete Tipo Uma contraforma De um corpete Contraforma É quando você Gera o formato De uma coisa Mas não necessariamente Com o contorno Dela Mas sim Com o contorno Das coisas Que estão no fundo Deu pra entender? Ai Não sei Um exemplo De contraforma Aqui Pra eu colocar No slide É isso aqui Deu pra entender Né? O Michael B. Jordan Eu achei Xoxo Tá? Ele tava de Louis Vuitton Também Usando Tiffany Nas joias E aí Depois No After Party Eu também Tô me adiantando Aqui Porque eu não vou Falar de todos Nessa ordem Não Mas ele merecia Porque o glow up Aconteceu Numa mesma noite Tal qual o glow up Do Andrew Garfield De que eu acho Que ele de barba Ficou menos insuportável Eu acho Que ele tem Uma cara de bocó Eu não consigo Olhar pra cara dele E eu esperava Que ele fosse Com uma coisa Mais diferentona Tá? Pro tapete vermelho Isso aqui entregou O básico Do básico A Halle Berry A Halle Berry Até eu já não sei Falar o nome dela Porque Chloe Halle Fala assim, né? Eu achei o vestido dela Eu tinha colocado Essa foto aqui Primeiro com o vestido parado Aí depois eu achei O vestido em movimento Achei mais bonito Amei o cabelo dela Só que Eu acho Que a coisa Que tá mais distoando Do vestido É essa flor pobre Se essa flor Fosse num tom Mais Amarelado Ou então Se fosse um branco Bem acetinado Tipo do vestido Eu acho Que seria impecável Mas essa flor Com esse tom Atrapalhou até A fenda do vestido Que é maravilhosa Tipo O corte do vestido É maravilhoso E aí Essa flor Tá aqui pra quê, gente? Não Mona Até se tirasse Todas as flores Se nem trocasse a cor Não Ia ficar maravilhoso E Teve muito branco No tapete vermelho Tá? Nas cores de vestido E roupas Inclusive A Michelle Yeoh Que Foi a grande Winner da noite Como melhor atriz Fazendo história Como a primeira mulher Asiática A vencer um Oscar A nossa Vencian Estava com o vestido Simples Porém Impactante Por quê? É um corte Muito simples Mas tem todo um Acabamento de plumas E eu achei muito Elegante Pra ocasião Achei look De Vencian Né, gente? Resumindo Já Não Mas merece aplausos Pela ousadia Tá? É um tecido Acetinado Com um grande brilho Uma cor Arriscada Mas ele tava gostoso Viu? Esse foi um dos meus looks Masculinos Preferidos Que é do Samuel L. Jackson Nossa Estava chiquérrimo Com esse tom De prateado O brilho é médio É mais acetinado Que o do The Rock Né? E a gravatinha Combinando Tudo para todos Idris Elba Também entregou Muito Viu? Pode parecer básico Por causa da cor Sim Mas eu gosto É do detalhe Aqui, ó Na gravatinha Eu não sei Quem vestiu ele Mas vestiu muito bem A Jessica Chastain Ela tava de Gucci Aqui ela foi Winner Aqui ela soube Que ela ia vencer Nossa O vestido Maravilhoso Tinha muito brilho E aí eu gosto Desse detalhe preto Aqui no decote Ó É um decote profundo Que também não é profundo É só uma ilusão Aí tem uma cauda Preta E aí tem As joias Chiquérrimas Nossa Mais uma Grande favorita Da noite Viu? Opa O mescal Tem nome de mescal Né? Ele tava de Gucci Eu gosto muito Do corte Gosto muito Da vibe vintage Que esse look Imprime E eu amei Que tem a florzinha vermelha Aqui ó Tava básico Não Não tava básico Tava elegante Essa é a diferença Do básico Porque o básico Ele entrega pouco E aqui ele entregou muito Tá? E eu acho ele até bonitinho Menina A Thames Eu não sei quem é a Thames Mas eu vou prestar Mais atenção O vestido dela Tava uma coisa Meio nuvem Bem escultural Ao mesmo tempo leve Não vou falar fluido Não Porque não tinha nada Muito fluido aqui não As formas são muito pesadas Ao mesmo tempo Que é um tecido leve Aparentemente Mas a bicha Estava belíssima Outro favoritississississississim Da noite Foi a Depica Paducone Ela tava de Louis Vuitton Não esperava Que esse vestido Fosse Louis Vuitton E tá me lembrando Também bonequinha De luxo Viu? Inclusive Por causa das joias Escolar Para mais de 3 milhões De dólares Fácil Aqui a gente vê A tendência da luvinha Eu amo quando tem Uma pulseira E um anel Em cima da luva Nossa Um dos vestidos Mais bonitos Da noite Já Nazanin Boniade Quem ela é Não sei E também não quero saber Porque com esse vestido Não terminado Tipo assim Tem essa capinha aqui De tule Ok Nada a ver Mas tivesse parado Com o tule aí Não Vai num vestido Bem Garota 15 anos Vai comemorar Com seus amigos Dançando valsa E aí ela vai colocar Esse vestido Como vestido de festa Tipo assim O vestido Para ela passar A festa De um jeito Mais confortável Não é aquele vestido Gigante Mas assim Ok Separados As peças Funcionam Mas aí chega Nessa cortina De perna De tule reto Sem nenhum trabalho Num comprimento Bem nada a ver Que não está Nem muito longo Mas também Não está curto demais É o que acabou Com esse vestido Para mim Nota zero A Danai Gurira Eu amei O detalhe Da tiarinha De brilhantes Amarrando o cabelo Dela E o vestido Ele é muito escultural Me lembra até um pouco O que a Escaparelli Fez Bem pouco Tá Que a Escaparelli Lançou Um vestido Lá naquele desfile Inspirado no Inferno de Dante Que eram umas joias Assim Dourado Com as pedras Verdes Essa coisa de Tipo assim O decote Vai além Mas ele rompe Que o espaço Do decote Vai além Tudo Elegantíssima Nossa E é um tom De preto Diferente Eu não sei explicar Não é preto Absoluto É um preto 90% Maravilhosa A Mar de Simpson Gótica A Ana de Armas Louis Vuitton Nossa Que trem feio Tava parecendo Uma escama De dragão Que do nada Para E aí A parte de cima Lembra muito O vestido Que a Marilyn Usou E que a Kika Também usou No Met Gala É quase O mesmo Desenho Eu entendi O shade Para a Kika Darcha Mas o vestido Não está bom O Rizamed Ele é gostoso E ele sabe Que ele é gostoso Agora Se não tivesse Essa gola Fé Que esse rosa Que esse marrom A gola pontuda Desse Está parecendo Um pokémon E isso era Prada Tivesse sido Só com o terno Preto Ou então Só um detalhe Rosa Que não fosse Aqui Nessa gola Ainda mais Que ele está Com nada Por baixo Não gostei Gente Nossa Está muito feio A aba do Vernei Eu gostei Está um look Bem senhora Recatada Por mais que os peitão Estejam amassados Eu acho que está Muito sóbrio Eu não sei se é Porque tampa demais E aí vira Todo um bololô Preto Mas eu gosto Que é meio Uma noite estrelada Essa cauda Bonita Com a saia Bem apertadinha Ela deve estar Quase conseguindo andar Mas eu gostei Da parte que envolve Aqui E o cintinho Para arrematar O Pedro Pascal É o que fez O The Last of Us O povo Nossa Ai que dead Não sei o que Gente Tem uma carinha De pug Gostei Gostei principalmente Da calça bag No terno E que ele não estava De gravata Mas estava Bem elegante Agora falar Que ele é bonito Aí vocês já forçaram A Stephanie Sue Isso aqui Quinceanheira Nossa Isso está muito ruim Gente A textura do vestido Parece papel crepom E aí O volume dele Também é feio Porque é uma saia Mais baixa Ela está igual Uma bala Delícia Sabe aquelas balas De coco O Jonathan Major Ele estava bem vintage Eu queria saber O que ele está Exatamente Aqui na mão O sapato do Ronald McDonald Preto Eu gostei Que pelo menos Ele usou Então vou passar Esse pano A Florence Peele Estava de Valentino E joias da Tiffany Assim O cabelo está bonito As joias estão bonitas A maquiagem Belíssima Mas essa blusa Gente É uma blusa Que parece Que Sei lá Sabe quando você faz Aquelas experiências Que vai crescendo Espuma E aí parece Que isso aconteceu Com a blusa A blusa foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo E ela colocou Uma hot paint Por baixo Tem até um bolsinho Para tirar a onda Mas eu achei Bem desconjuntado E não acho Que está bonito Eu acho Que se fosse Uma coisa diferente Tipo assim Essa parte preta Se terminasse Numa coisa Meio Redonda Assim Acho que ia dar Um contraste legal Ou então Tivesse um brilho Por baixo Preto até Podia ser preto O volume aqui Nos braços Eu gosto Está muito forte Também Tendência do tapete Vermelho Essa aqui Coitada Nossa Que xoxeira Andrea Riceboro Sei quem é Não E também Nem quero saber Está tão feio Não é tão feio Aqui ó De novo Volume nos Antebraço A Alison Williams Que fez a Megan Eu não sei O que achar Eu acho Que tem um excesso Aqui de Informação É uma pluma Na barra do vestido Com um comprimento Feio Tá Tivesse parado Aqui um pouquinho Em cima E aí você não sabe Se é um vestido Se é um macacão Se é só um trem Jogado por cima Com a transparência E aí a cauda do vestido É feita pela capa E tá feio Tipo tem tudo Pra tá bonito E tá feio É a coisa Do mal jambrado A ideia é legal O conceito Nem tanto Por falar em Difícil de pronunciar A Harley Tá Parece errado Mas tá certo Gente Eu acho que ela Merecia mais A mulher está em destaque Como a Ariel E ainda assim Me julgaram Um vestidinho Verde oceano O mesmo tom Do lápis Faber-Cassel Que era difícil Achar Nossa Quentinha Era muito chique Eu amava Usar essa cor Mas eu achei O vestido Muito simplório Tipo assim Eu esperava Até uma referência De Ariel Ai não sei Príncipe desencantado É o Ludwig Joransson Primeiro Pra que a trança Segundo Eu gosto da ideia Do terno Decoradinho Inclusive Eu que fiz essa blusa Viu gente Quando eu trabalhava Numa loja de tecido Tinha essa sobra De renda Que era a amostra Ela falou assim Eu vou levar pra casa Botei o punho Aqui ó Aqui Ai Eu ia com Meu cabelo de francha Essa blusa aqui Uma sainha E uma botona Tab Branca E Tiffany Tá no pescoço Seria o meu look Pro Oscar No mais É isso que eu vou Estar entregando Hoje aqui Nesse vídeo A Eva Longoria Eu só queria dizer Que o vestido dela É horroroso E me lembrou Muito a Kim De Balmain De Balmain Não quero continuar Olhando pra essa coisa Feia desse vestido Não Esse aqui Da Ariana Deboze Também Não tá bom Não Viu Tá bem Arnovou Com essas formas Aqui A cor Mas eu acho Que tá feio Tá Tá mal executado Tá Desarmônico Tem muita coisa Acontecendo Aqui ó É esse decote Que tem duas líceras Passando Aí tem o formato Do vestido E depois tem Uma manga Com transparência E brilho E aí tem Uma cauda A única coisa Que tá bonita Aqui É o sapato Que até a maquiagem Dela tá feia Nesse tom de prata Lenny Kravitz Bom O nosso King Estava de Saint Laurent Sempre na mesma Silhueta Porém Sempre elegante E sempre servindo Vou dar nota 7 A Zoe Saldana Gente Pode parecer Básico Eu sei Pode parecer Uma mistura De camisola E cortina Mas tem aqui ó De novo A tendência Do corset Eu achei Esse vestido Maravilhoso Por ele ser Muito simples Mas os materiais Serem muito bem Trabalhados Nossa Eu achei E o tom É um perolado Meio rosado Nossa gente Isso aqui tá O puro suco Da elegância Eu vou dar 10 A Sandra Oh Tava de Jean-Baptiste Vale Eu acho que Não precisava Do volume Na cintura Tá Eu gosto Da silhueta Gosto da cor Imensamente E eu gosto Do drapeado Mais aqui Na cintura Não Tava precisando Não Ah tá parecendo Aquelas mulher Que canta No início Do filme Do Hércules O John Shaw Correspondente Da Shaw Kay Estava Eu só quis Falar o nome Dele aqui Pra fazer Esse trocadilho Horrível O Paldano Tava Tava de Dolce & Gabbana Tá Eu gosto Muito Do blazer Principalmente Porque tem Uns brilhinhos E a camisa Rosa Com a gravata Também Ah ele foi Um dos meus Preferidos Na noite Hong Chao Isso aqui Tá muito Elegante Gente E é Prada Nossa Isso aqui Tá elegante Demais Puta Que me Pariu Nossa A pluma Atrás O desenho Limpo Do vestido Só o Dart Aqui ó Na pechola Perfeição Não sei como fala Dart Em português É tipo Essa costura Que dá aqui No peito Nossa Isso é muito Difícil de fazer E tipo assim O vestido Não tem Um amarrotado Nossa Bonito demais A Wayne Harlow Tava de Armani Privé Por mim Ela tava de qualquer Vestido da feira Que trem Horroroso Vamos tirar Rápido A Elizabeth Olsen De Givenchy Que vestido feio Tipo assim É uma blusa barata E aí Eles falaram assim Ai tem que continuar Vamos fazer um vestido Aí me colocam Uma franja E um excesso De tecido sobrando Em cima do pé dela Em tempo da menina Cair Nossa Isso tá feio demais Mais um zero O Harry Shun Nossa Achei ele um gostoso Mas assim Excesso de informação Também É a lapela Com recorte E aí é assimétrica Com a outra lapela E aí tem a parte aqui ó De colocar o handkerchief Que é o lencinho E aí tem um ob Que é essa faixa aqui Inspirada em kimono E aí é um tom Meio azulado Tipo assim Tivesse uma edição Que eu gosto da ideia Mas a execução Podre Tá A calça Podia ser mais skinny Esses detalhes Do paletó Podiam ser mais simples Se ele não tivesse De gravata também Tá over Tá A Sofia Carson É elegante Mas acho que ela Sempre não entrega muito Até bom Topo de bolo De casamento Próximo Brandon Fraser Ai gente O Kingo está voltando Não tem Eu fico até triste De criticar ele Tipo assim Não errou não Mas também não arriscou Mas acho que ele mereceu Inclusive ele ganhou O prêmio De melhor ator A Ashley Greyhound Eu gostei Tava uma mortícia Repaginada Gosto quando o vestido Tem essas cauda Que parece uma Maria Chiquinha Igual da Sailor Moon Eu gostei É um dos preferidos Não Eu vou dar nota 6 Vanessa Hudgens Não sei se eu gosto Ou se eu não gosto Tá Tá uma vibe Meio esposa de marinheiro Mas Eu acho elegante Vou dar nota 8 A Lily Sim Que é youtuber Eu coloquei aqui Só pela representatividade Eu amei a roupa dela Eu achei super diferentão O desenho do casaco Que é meio um blazer E aí desce como saia Tá vendo A Christian Siriano Eu achei elegante O Harvey Gillen Nossa Siriano também Bem parecido com o da Lily Eu achei maravilhosa A textura O cabelo A camisa Nossa 10 de 10 Esse menino aqui É o que faz assim Eu vou devolver pra ele O que que ele tá fazendo Nossa Com a gente Fan Bing Bing Ela saber que ela ia fechar a noite Ela é uma das minhas preferidas Eu amo Que ela traz Um toque de cor Uma dramaticidade Aqui nos braços E é um vestido super básico Mas a capa É Dá pra chamar de capa Complementou aqui muito bem O cabelo Maravilhoso E as joias verdes O James Hong Fez uma referência Ao tudo em todo lugar Ao mesmo tempo O filme Ganhador Da noite Além de ganhar Inúmeros prêmios Foi indicado a 11 Levou 7 Ganhou o prêmio De melhor filme Eu amei que ele colocou A referência do olhinho Na gravata Ele tem 94 anos Gente Nossa James Você tá muito bem Vou falar em muito bem Puta que pariu A Megan Megan Eu acho que você pode Manter esse cabelo Eu acho que ela Emagreceu muito E perdeu um pouco Da vibe de cavalona Mas ela tava Deslumbrante O vestido Era Bak Mai Nossa gente A bicha sabe Que ela tava Muito bonita Puta que pariu Tal qual a Gigi Nossa A Gigi Tava escultural Ah Eu até perdi O fio da meada Aqui ó A partir da mega Agora a gente tá falando Da after party Que é o afterzinho A festinha aí Depois Do Oscar Essa aqui foi organizada Pela Vanity Fair Eu odiei Que a Vanity Fair Colocou esse negócio Vermelho Que distrai muito Em alguns vestidos Que fica parecendo Que é detalhe do vestido A Gigi Hadid Eu não gosto dela Muito loura Assim não Que fica tudo Do mesmo tom Mas com esse vestido A bicha entregou A Kylie Ela tava De Margiela Um dos meus looks Preferidos Por causa da textura Que esse vestido Entrega Nossa Tem uma capa Um laço Um coque alto A maquiagem Maravilhosa O Joe Jonas E a Sophie Turner Assim O Joe Jonas Aqui ele pecou Tá Eu vou dar dois Tava igual a Mortícia Também né A Mortícia E o pai da Mortícia Que eu esqueci o nome Nossa Se tu tacasse um cabelo preto Nessa saia Pendurada De novo Gosto da ideia Não gosto da execução E a sobrancelha dela Aqui ó Igual a da Mirella Esse quebra-cabeça Tá muito cofosa Confuso Tá A Billie Eilish É um vestido Com formato de camiseta E aí tem um excesso De tecido E ela tava com uma cara estranha Essa franja tá feia O vestido é feio Como um todo Esse tanto de volume Tá feio Ela tá parecendo Um pântano ambulante Olivia Rodrigo Viciada em não entregar né Eu amo ela Mas gente Um vestidinho Animal Print Ok que era bordado Ok que era Valentino Não tá bom Cardi B Gosto que ela trouxe Um drama aqui ó Na cabeça Bem assim Ai vou ali pegar um avião Bem Vintage E eu gostei muito Do corte do vestido também Eu acho que a Cardi Tá entregando muito Ultimamente Em modas tá A Sabrina Carpenter Próximo ano Quem sabe Talvez Ela consiga entregar Alguma coisa boa Porque esse aqui Tá horroroso A Olivia Wilde É o que? Que trem feio Que ela tá vestindo Gente Um sutiã feio Com um vestido feio E ela tá reta Não gostei O Adam Levine E a Beate Eu achei que estava separado A Beate Tá diferente Ela tá queixuda né O vestido é bonito Mas Básico A Christina Aguilera Também feio Jennifer Coolidge A Kinga estava mal vestida Eu amo a Jennifer Coolidge Mas eu acho que tá muito escuro Pra ela Muito gótico E não tá vestindo bem Acho que falta um volume Mais bem distribuído Principalmente na saia de baixo A Sem Sal Uma cara de androide Um vestido Com estampa de sofá Antigo Bem anos 80 Ah era Jean Paul Gaultier Foda-se Tava feio Básico Nossa Como que uma pessoa É viciada também Não servir Eu acho que A Olivia Rodrigo Ainda melhor que ela Tracy Ellis Ross Tava de Balmain Essa aqui entendeu o recado Estava belíssima Bem quente com esse vestido O sarongue aqui ó Amarrado Eu amo essa parte aqui ó Bem Balmain E olha Ela tava com quase nada de pele mostrando Mas também não tava afundada em tecido E eu amei que ela ainda tava de calça Nossa Maravilhoso Ah Esposa Mal exambrada né Nossa gente E detalhe viu Ela foi esnobada Nossa como foi Ela tentando tirar foto E o povo passando atrás dela E não parava de passar Ela passava a mão na barriga pra disfarçar E aí tem um momento que ela ri De tão sem graça que ela fica E o povo não para de passar E ela Ah então gente Vamos lá tirar minha foto Finalmente a esposa consegue Nossa ninguém tá dando moral pra ela Coitada E aí na parte que ela vê As Jenner Fica estranho viu Dá a entender que tá tendo um climão Entre elas Não sei porquê Será que é porque a Kylie Jogou ela pros lobos Julgando ela numa treta Que ela nem tava envolvida Diretamente E não precisava estar Porque essa treta É com a Selena E aí ela cumprimenta o povo Dá um hi Pra sensal A sensal fica Que eu acho que Não tem a ver com a Kylie Mas quando eu vi de primeira Falei assim Não entendi esse raio dessa menina E aí o Justin também foi Com cobertor E aí o povo falou que ele tava bem E tal Mas ele parecia meio cabisbaixo Sei não hein Uma crise Não sei Por falar em crise E estética O Choice Van Nossa faltou o corpo né Pra preencher essa roupa Era da Diesel Tá feio A Jodie Turner Smith E o Joshua Jackson Primeiro Que casal bonito Que mulher bonita Passava impecável Tá É só isso que eu tenho pra dizer As Rain Nossa Não tá bom Acho que o da Este A mais alta É o pior Tá O da Lana Tá até bonitinho O da Daniele Ela tá parecendo a Lucy Liu Em As Panteras O Matt Smith Eu gosto da Mini Gravata E do Terno Oversized Ele não é bonito Mas ele tem o molho Adolf Cameron Donald Glover Não tava bom Mas como ele é gostoso Melhora né Emmett Chamberlain Tava bem dark Eu amei tudo Da franja Da maquiagem Do vestido Do ombro à mostra Do detalhe leve aqui Do corset ó Só com a linha aqui passando E eu gostei do corte seco Aqui na gola E tinha uma fenda maravilhosa E ela tava também de meia calça Nossa Um dos preferidos da noite Viu Alan Cumming Ele fez o noturno em X-Men Sabia? Não sabia? Agora você tá sabendo Eu acho que ele foi impecável aqui Pela coragem Eu dou 10 A doar a boa Loeve Amei Amei os copos de leite No peitinho Nossa O vestido é bonito? Não Mas pela ousadia Eu dou 10 Esse casal Podia ter ficado em casa né Eu achei o combinandinho Horroroso A bermuda dele Com o desfiado Horroroso A meia descombinando Horroroso Ela coitada Nossa Ela tava igual Aquela barra de chocolate Que é lá Que é diamante negro Que é dividida ao meio Com esse sapato feio A calça pega frango E tava dobrada de propósito Aí parece que ela tava com um charuto gigante Em formato de bolsa Isso não tá bom não Minha filha E assim Antes de falar sobre o último look Puta que me pariu Hunter Sheffer Ninguém mais importa aqui nesse vídeo tá Ela chegou só com uma peninha Cobrindo o biquinho do peito Uns peitão Uma barriga de acessório E uma saia E uma cara de nojenta De tipo assim Não conversa comigo Que eu tô insuportável E ela não precisou de muito Eu acho que ela foi a mais bem vestida da noite Viu Eu nem quero saber quem fez esse vestido não Eu só quero saber se você vai estar no próximo vídeo Porque eu agradeço a sua companhia Esse foi o vídeo dos Oscars De 2023 Looks horrendos Looks maravilhosos E um refresco aqui com a Hunter Um beijo neném Te espero no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.